Trepei no beat, foi gabombai, vai que nessa é um lit bonsai Faixa preta pega esse bongai, tá? No topo é tão facim, mas se você não tiver tão bongai Porra, mocafusão. É isso memo! É o basque que começa, o Renanzi que responde na primeira Só vai começar, o DJ Adair só vai soltar o beat quando todas as mãos entra assim Todas Todas Todas! Todas! MDA3! Alecita amarelão o bagulho vai tocar, mas no ca Vai matar ou vai morrer? Éééé, boa tarde família, boa tarde família Ó ó ó ó, a edição é de Mart�� Ja percebi que o cara tem um apelo Os cara trouxe pessoalmente aqui pra rimar o MC modelo Caralho, tá é muito feio, mano, cê mal deve ser horrível E só ganho daí você rimar no mapa e truta é uma coisa incrível Tá ligado que eu te morri um papo botando até sem ladarinha? Cê tá de preto e tá de amarreno, você é MC Abelinha Cê tá ligado, meu truta, que o bagulho é punk Cê tá ligado que você não grita quanto bagulho é trap funk Tá do meu lado, MC Abelinha E depois da batalha, é só vai rir das casinhas Cê vai deitando no sol, alto rima, cê fica na tensão Cê vai deitando a rodinha, igual menos, e você vai bubando de chinecação De chinecação, vai ter ligado que o Brasil é o poderão Então é a velinha, você vai prendendo na batalha e sai zantão Isso é o meu mano, eu vou te parando, olha a palma da casinha Você vai ter um modelo, olhando pra essa cara, você morrendo em suadinha Mas o baile das casinhas só vai pôlar os fiéis Lá nas casinhas do Renanzinho, é na sua casa, no seu porte, dormindo depois das 10 Parça, cê tá ligado, porque sua mãe te breca de sair E te breca de vir na batalha por ser livre, então louco que é MC Só que você tá ligado, então respeita o Fivete Vai ligar as casinhas, só pega maior que 17 Só, cê tá ligado, como que eu faço e você não amela O quesito é estudo e vale, então Renan, é o Nelson Dela Não é só mais de 17, cê tá ligado, nós atura De 19 no peito, com a 40 na cintura O sol, cê tá entendendo? Isso que eu faço, maluco, botei a puta mole Eu tô entendendo, eu vou desembolgando, cê é rima boa, no copo cê encolhe Ah, você tá agonilando, então olha só, mas eu vou rolar, só uma font-line se prepara Você paga de coisa, eu compro a barriga da cintura O rapopo, agora tira a sua cara É isso mesmo, se for pra falar de barriga, eu falo de Marconi Onde eu tô pra sua cara, se você for pra Marconi, ela você é mais fone Barulho pra esse grande Muito obrigado pela atenção, certo? Bacana, galera que já aconteceu, não? Aí, barulho, quem gostou das rimas de Basque e FNP? Barulho, quem gostou das rimas de Renanzinho e LW? Basque e FNP, Renanzinho e LW? Basque e FNP 1 a 0, claramente Quem terminou? Não, 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 não Quem terminou? É isso, bebe não pra sensory, não para cima Mas para pro quá, que isso Salvo e salvo o quólio, salvo o Espiradio, salvo o geral, pra campanha é isso Vamo, 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 v É isso que eu tenho que falar, meu truça Olha, mano, a gente se prepara Perfeitamente quando eu rimo o rumo de caixa A caixa é minha rima, perfeita aí, caixa junto com a caixa Rala a boca, meu pai, você tá ligando, seu botinho Matando agora, seu cabelo é até os trabalhando Os cabelos velhos trabalhando Embora dar a batalha, vai que bate, vai que cano Eu não tá ligando, eu tá rabelando Truta, perto que é diferente Cê não é envolvente, cê não aponta bloco Cê não aguenta a sequência do play Sacrifica perto dos amarelos que eu chego aqui Mano mostrando meu aliado O cabelo dele é de puta mil, seu É do louca que eu aposentado Tchau Eu tô te mostrando como que agora é cama santa chique Você tá ligado? Truta aqui Eu sou moro na dimensão sem o Rick Pode ser do louca que eu ataco, você tá ligado Que meu pô é raro Tio, é que o corte é de jogador Porque meu pô é caro Tchau, cê nunca tá entendendo, cê sabe que pra mim Eu cê nunca tem vipo, eu faço isso Mostra esse que vou, tudo isso tá na balbola Não vai cê tá baixo, eu faço Ah, cê não vai ser, viu Mano, como você tá frustrado Você é mais frustrado que jogador no banco Daqueles que pagam emprestado E você não tá servindo de porra nenhuma Só treinta e clamam Tá falando que eu sou fruta, sai do pau E aí O Lucasco aposentado Você vai ter que abrir caminho Estão na porta do mundo, eu sou o Lucasco E você é o Fernandinho Pensa, cê tá ligado, ossário Desse jeito agora não desconta Porque você ramela na batalha e sua vida Não fica pro cara de gol contra Só que tá ligado? Mano, eu vou te mostrar Agora eu vou te explicar Uma rima acione Como no quesito é tempo em funk Não sou o Marcon Mas vivo na Marcon Para cada coisa vou rimando com o seu mais insano Você sabe que pra mim você é um cusão Você foi Fernandinho Verapá Se eu procurar aqui na baia Fernandinho Verapá Tá entregando o cusão Vou ter um rima Você sabe que pra mim você é um capaço Se você tá ao passo do precipício E for pra matar vou deixar que eu faço E aí, família, barulho pra essa batalha? Oi, 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 oi Barulho pra essa batalha? Barulho, barulho, barulho E aí, e aí, sem mais delongas Por antes de quem começou Barulhos para quem gostou das imagens de L.W. Renanzinho? Barulhos para quem gostou das imagens de F.L.P. Basque? F.L.P. Basque para a próxima fase Barulho para L.W. Renanzinho? Boa, oi, 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 oi Monstros!